Raimundinho daqui de Salvador Boa noite, tio Chico Raimundinho aqui, Salvador, Bahia Bora Tio Chico, hoje eu li uma matéria no Correio da Bahia dizendo que um deputado, me esqueci agora o nome dela tem um projeto de lei que eles vão analisar esse ano agora mas ela entrou com esse projeto de lei em 2019 que é acabar, o projeto de lei visa acabar com as a obrigatoriedade de tirar a CNH na categoria A e B pela autoescola ela argumenta que o que você sempre fala aí custo para um trabalhador em baixa renda tirabilidade é muito alto, em torno de dois mil, três mil reais então o projeto de lei dela que vai ser analisado a reportagem fala que vai ser analisado esse ano na CCJ visa tirar a prioridade das autoescolas e aí a gente um trabalhador de baixa renda vai poder tirar a habilitação com estruturas cadastradas no Detran depois você pega essa reportagem e fala na live aí valeu Tio Chico, um abraço Tio Chico, desculpa aí porque eu não sei se você já falou sobre isso na live que eu cheguei agora há pouco aí se eu estou sendo repetitivo desculpa aí Raimundinho, um beijo eu ia falar sobre esse assunto mas eu vou aproveitar e vou reagir eu acho super eu já tinha separado essa pauta para poder conversar mas vamos aproveitar já que você sugeriu Raimundinho e eu quero agradecer também a todos os meus inscritos que fizeram me mandaram como eu pedi no último vídeo eu pedi que vocês me mandassem matérias fiquem à vontade para mandar sugestões de matéria para o meu WhatsApp 719-9190-2805 fiquem à vontade e matérias interessantes voltadas para o motociclismo ou para o automobilismo não importa seja carro, moto, caminhão tudo que for relevante no automobilismo tragam para a gente poder debater assim como fez o Raimundinho e assim como fez vários fizeram vários inscritos me mandando essa mesma matéria então eu vou reagir aqui com vocês Raimundinho, um beijo obrigado, viu? tá aqui ó, matéria do meu querido AutoPapo que é o site e também o canal no YouTube do Boris querido Boris, adoro eu até esqueci de comentar que é um dos canais que eu também sigo e que eu gosto muito do Boris é um cara que tem muito conhecimento né obviamente que tem coisas que a gente discorda até vocês também discordam de conceitos que eu tenho de algumas ideias mas o que vale é a gente trocar ideia e o Boris é um cara muito experiente que a gente tem que respeitar pela sua história pelo seu conhecimento e é um canal que eu sigo bastante tem muita coisa boa no canal AutoPapo e tá aqui o site AutoPapo que tá dentro do UOL matéria do Eduardo Rodrigues do dia 11 de maio de 2022 e tá aqui ó projeto que tira obrigatoriedade de autoescola avança no Senado projeto de lei de 2019 proposto pela senadora Cátia Abreu com a intenção de tirar obrigatoriedade de aulas em autoescola avança mais um passo vamos lá projeto de lei da senadora Cátia Abreu do PDT Tocantins que desobriga a necessidade de aulas em autoescola para tirar a carteira nacional de habilitação que é a CNH teve a sua primeira movimentação desde 2020 ou seja tava parado o projeto é de 2019 foi movimentado em 2020 e parou e teve a primeira movimentação nessa semana o projeto de lei foi distribuído à comissão de constituição e justiça então entendam galera não quer dizer que foi aprovado o projeto de lei ele foi movimentado distribuído no caso a comissão de justiça de constituição e justiça então não fiquem cantando vitória tem uns zés aí que não sabe interpretar e já fica é que bom isso é muito bom quando é que vai entrar em vigor isso nem foi aprovado tá isso foi movimentado distribuído para a comissão de constituição e justiça continuando a matéria caso a proposta seja aprovada as pessoas que pretenderem ir tirar tirar a CNH poderão contratar instrutores particulares e fazerem a quantidade de aulas que achar necessário além disso os departamentos de trânsito deverão criar normas mais exigentes para os exames de habilitação e aí é o seguinte vai aumentar a dificuldade vai aumentar a dificuldade naquela prova teórica então quem não estudar realmente o código de trânsito as leis as placas os fundamentos do trânsito vai se lascar porque a tendência é afrouxar num lado mas apertar na questão mais teórica isso é importante porque muita gente acaba entrando na selva que é o trânsito e não sabe nada não entende nada de placa de lei não entende nada está na via mas está lá simplesmente porque passou de qualquer jeito e está lá colocando a si e os outros em risco continuando entendo o projeto que tira a obrigatoriedade da autoescola a senadora justifica que o seu projeto alegando justifica o seu projeto alegando alto custo para a obtenção de um CNH apontando as aulas em autoescola como um dos motivos abre aspas o custo de obtenção da CNH taxas e obrigatoriedade de frequentar a autoescola não pode ter carácter confiscatório ou seja que impeça o exercício de liberdade de ir e vir ou da liberdade da profissão é o que eu digo aqui no canal mas já já eu vou fazer o comentário a crítica nesse sentido vale observar que no caso da liberdade da profissão tal limitação alcança inclusive aqueles que atuam ou pretendem atuar em sistema de transporte por aplicativo eu vou comentar logo agora para não perder o fio da meada é o que eu digo aqui para vocês eu já digo há muito tempo o que essa senhora essa senadora está comentando é uma coisa que é óbvia que as leis essa lei e esses valores abusivos e absurdos para a obtenção de CNH tira o direito de ir e vir e o direito do cidadão de ter a habilitação de ter um veículo isso é praticamente eu não vou falar que é inconstitucional porque eu posso estar cometendo erro mas é um absurdo é um absurdo porque o cara hoje que não tem dinheiro para tirar uma CNH ele não pode trabalhar como está dizendo aqui a senadora ele não pode trabalhar como entregador como motoboy como motorista de aplicativo ou trabalhar no aplicativo porque ele não tem 3 mil reais para poder tirar uma habilitação dependendo da localização da região são 3 mil reais isso quando você vai pegar do zero vai fazer autoscópio vai fazer teórico com a autoescola e aí você vai tirar de carro pior porque tem agora o simulador tem um monte de coisa gente é um monte de penduricalho para gastar dinheiro para justificar as autoescolas um lobby muito forte das autoescolas criando penduricalhos que não comprovaram no decorrer dessas décadas que realmente qualificam o condutor para estar na selva do trânsito está comprovado não existe nenhum tipo de qualificação o condutor ele não sai da autoescola qualificado então para que esses penduricalhos por que esses penduricalhos para restringir para fazer com que a pessoa não possa usar um veículo me parece que cada vez mais o Brasil é um país restritivo e aí continuando ela também argumenta dizendo que 52 milhões de cidadãos com mais de 18 anos recebem até um salário mínimo o que torna inviável custear habilitação nos moldes atuais por isso foi incluído um projeto de lei a gratuidade das taxas necessárias para o processo de tirar CNH quando rola isso aí quem está falando sou eu são milhares de pessoas tentando vaga e às vezes não consegue o estado ou as prefeituras oferecem essa gratuidade mas são poucas vagas e deixa mais pessoas restritas a poder trabalhar e eu digo além às vezes até para você conseguir um emprego normal não estou falando de trabalhar com entrega nem nada não mas um emprego com CLT carteira às vezes pede habilitação em carro ou moto e aí o cara perde o emprego perde a oportunidade de ter emprego então é um país louco porque temos aí milhões de desempregados e que muitas empresas exigem uma CNH A ou B ou AB e pessoas que não tem condição de ter porque não tem dinheiro então se ficar o bicho come se correr o bicho pega é um país louco é uma loucura é contraditório continuando o projeto também prevê o credenciamento de instrutores independentes que precisam ter mais de 25 anos de idade e 3 anos de habilitação outro detalhe incluído é um direcionamento mais preciso da verba arrecadada por multas de trânsito que devem ser direcionadas para bancar a gratuidade dos exames para tirar CNH justo quem está falando sou eu justo provas continuariam sendo exigidas as provas teóricas e práticas continuariam sendo exigidas exigência se o projeto vingar a preparação para elas poderá ser feita individualmente ou com a ajuda de instrutores independentes uma atividade que passaria a ser autorizada esses instrutores precisariam se credenciar junto ao Detran do seu estado ser maiores de 25 anos e possuir pelo menos 3 anos de habilitação na categoria que ensinam o projeto também determina que os departamentos de trânsito Detran estaduais criem normas para tornar os exames mais rigorosos e aí eu sei que vai ter gente falando ah mas vai ficar muito solto os caras não vão saber orientar mas ó hoje tem biometria você não tem como assinar como era antigamente né você assinava e furava a aula e ficava por isso mesmo hoje tem biometria tem câmera então todas essas exigências dos Detrans elas serão transferidas para esses instrutores particulares tá você só vai estar tirando aquele penduricalho os penduricalhos exigentes hoje para a autoescola ou seja não sei quantas mil horas lá de aula teórica mil horas não sei quantas horas de aula teórica aí você tem que gastar transporte sentar ficar perdendo tempo ali sentado gente isso é completamente fora da nossa realidade hoje já existe EAD hoje o cara vai lá e ele estuda por ele mesmo que o estado né essa bosta desse estado que nos pressiona tanto que ele forneça um EAD o Detran os Detrans forneçam uma área que a pessoa vai lá ela estuda por ela mesma ela vai lá o Detran fornece todo a Imenta para ele estudar e ele vai lá por conta própria ele estuda seguindo a Imenta isso que está falando sou eu eu estou imaginando como seria o Detran de cada estado libera a Imenta lá EAD e a pessoa por si só vai lá estudar e no dia ela vai ter a prova se passar beleza ela assimilou toda a questão teórica que foi lá via EAD e que o Detran do estado liberou toda a Imenta se ela não passar ela vai ter que estudar ela vai ter que se qualificar e aí a questão prática fica por conta dos dos instrutores particulares vai dar o mesmo só que o custo vai ser muito reduzido porque você não vai ter aquela cobrança das horas de aula e do simulador quando se fala de carro que é um negócio inútil inútil tá inútil eu já testei é divertido tal mas é inútil tá e pra fechar projeto similar também foi apresentado na Câmara dos Deputados o deputado Lucas Gonzalez do Partido Novo Minas Gerais apresentou a PL 5558 2019 que liberaria a escolha por instrutores particulares sem vínculo a autoescolas as aulas terão que ser precedidas de autorização do Departamento Estadual de Trânsito que é o DETRAN o instrutor terá que ser credenciado aquela mesma coisa lá do outro conforme o projeto o carro utilizado pelo instrutor não vinculado para a formação de condutores deverá utilizar uma faixa branca removível de 20 cm de largura com inscrição autoescola na cor preta esta é a mesma regra que deve ser adotada pelos veículos eventuais utilizados pelo centro de formação de condutores a exigência consta no Código Brasileiro de Trânsito de Trânsito Brasileiro está aqui a matéria do Autopapo eu achei muito interessante eu já tinha lido uma outra matéria de um outro site mas eu achei a do Autopapo bem mais completa parabéns aí o Eduardo Eduardo Rodrigues e a equipe do Autopapo fez uma matéria muito boa bem completa e é isso galera tá eu sou a favor totalmente a favor disso aí os Detrans eles podem sim fornecer um EAD uma Ementa isso é possível tá e diminui bastante o custo mas a minha a minha questão é que hoje o brasileiro ele está sendo estão restringindo o Estado o próprio Estado está restringindo o trabalhador porque ele ganha um salário de 1.200 reais para tirar uma carteira custa 3.000 reais 3.000 reais como é que como é que funciona essa equação 3.000 reais para tirar uma habilitação ele ganha ele ganha 1.200 reais sendo que para ele conseguir um emprego ele precisa de habilitação porque as empresas exigem CNH A ou B ou AB como é que faz e aí e é é a inconsistência então a gente precisa acabar com isso e precisa liberar o acesso para as pessoas acabar com essa burocracia toda e esses penduricalhos porque isso não tem outra função a não ser arrecadar dinheiro para esses CFCs E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado tchau